Brasil na primeira bateria na versão masculina do revezamento 4% livre para o Cielde. O 4% livre na água aí os Estados Unidos, a equipe americana que vai com James Fagan, Anthony Erwin, Rick Berens e Conan Dwyer. E a Austrália do lado deles sem o James Magnussen, né, que estão sendo poupados para a final. Os americanos e australianos poupando seus melhores nadadores, eles não precisam usar os melhores nadadores nas eliminatórias porque conseguem a classificação para a final. Agora o Brasil vai com força total na segunda série, vai na raia de número 1. Fernando Saraiva. Exatamente, com o time feminino aqui pela ordem, né, a Larissa Oliveira, a Dayana, a Graciele e a Alessandra. Meninas, olha, não deu final, mas deu recorde sul-americano, vocês igualam aí o melhor resultado do revezamento dos 100 livres no último campeonato mundial, lá quase 40 anos atrás, felizes? Muito feliz, a gente, como eu, como todas as meninas, treinamos muito para isso. O nosso objetivo era entrar na final, mas não deu, a gente ficou com um recorde sul-americano, o que foi muito bom, acredito que todas nós estamos muito felizes. Exato, exatamente isso, Dayana? Exatamente, eu sou a mais velha, né, tive a oportunidade de nadar com a Flavinha, com a Tati Lemos. É um heavy muito novo, e quer dizer que para 2016 vão estar muito mais fortes, porque já contamos batendo, que é a primeira vez que nadamos juntos, já batemos o hexo-americano, acho que grandes coisas estão para vir. Bom, meninas, obrigado, estão rolando prova lá, daqui a pouquinho, manda um tchauzinho, um recado rápido em casa, vai lá. Beijo! Tchau, tchau, Brasil! Recado das meninas do Brasil, agora a vez dos meninos, Marcelo Quereguini entregando nesse momento, é a primeira das duas baterias, revezamento 4x100 masculino, Brasil segundo da parte de baixo para a parte de cima, de toca branco, Marcelo Quereguini. Sensacional essa primeira troca do revezamento, o Pucielde. Estados Unidos, Austrália e Alemanha. A Alemanha passou na frente, quem passou na frente foi o Stefan Dibler, ele passou com 22,91, a Alemanha 48,69, mas quem entregou na frente mesmo foi o James Fagan, nadador dos Estados Unidos, 48,39, é quem liderou os primeiros 100 metros. Brasil segundo da direita para a esquerda, nesse momento com Nicolas Oliveira, parcel de 150 metros, Estados Unidos, Austrália e Itália. Anthony Irving, Austrália na água com Kenneth Toor, Austrália atual campeã do mundo, e a Itália com Marco Orsi, Brasil na água com Nicolas Oliveira. Os americanos vão disparando, vice-campeões olímpicos, terceiros colocados no último mundial. Os Estados Unidos na água com Anthony Irving, nesse momento com o Rick Barronz em mais uma troca. Marcelo Quereguini passou 48,91, o Nicolas Oliveira agora 48,05. Agora na água é Fernando Santos, o terceiro nadador do Brasil. Estados Unidos na frente, toca branca, o americano que está nadando agora é Rick Barronz, logo abaixo a Austrália, à direita com Matthew Target. Dividindo ali a terceira colocação, Itália e Alemanha. A Itália nesse momento com o Michele Santucci, a Alemanha com o Christoph Fildebrandt. E o Brasil nesse momento na terceira colocação. Brasil mandando e mandando bem demais com o Fernando Santos. O Brasil terceiro melhor na primeira bateria do revezamento masculino, 4 por 100 livre. Estados Unidos na primeira colocação, Austrália e segundo, o Brasil brigando pela vice-liderança. Nadou e nadou muito o Fernando Santos. Na piscina pelo Brasil, nesse momento, Vinícius Waken. Fernando Santos fez 48,43 e entregou em terceiro, 2,25,39. O Brasil é o terceiro colocado até agora. O Brasil é o terceiro melhor nesse momento, faltando mais 100 metros apenas. Brasil segundo aqui da direita para a esquerda, o segundo de baixo para cima no seu vídeo. Estados Unidos na liderança agora com o Donor Dwyer. Austrália na segunda colocação e Brasil na terceira colocação. Lá vem Vinícius Waken para conseguir o terceiro melhor tempo. O Brasil nesse momento está na frente da Itália e está na frente da Alemanha. O Vinícius briga agora com a Itália, com o Maini e com o alemão da Eibler. Brasil brigando pela terceira colocação. É Estados Unidos que não perdem mais com o Conor Dwyer. A Austrália vai chegar na segunda colocação com o Tomácio Dorsonga. Agora a gente vai ver o Brasil tentando se manter na terceira colocação, perdendo a terceira colocação, Vinícius Waken. O Brasil chegando na quarta colocação, logo atrás da Itália. O Cielde. 49,02 o parcial do Vinícius. O Brasil ficou em quarto, 3,14,41. Mariana. É, uma boa prova dos meninos. Quarto lugar, está na briga ainda por uma vaga na final de hoje à noite, no revezamento 4 por 100 metros livre no masculino. Kerigini teria que abaixar mais um pouquinho o tempo dele. Ele que se classificou para esse Mundial com 48,11 na prova de 100 metros livre e abriu o revezamento com 48,91, 80 centésimos acima do seu melhor tempo feito esse ano. Vinícius 49,02. Teríamos que ter todos nadando aí bem abaixo, 48 baixinho, passando para a final para ter alguma chance. Mas vamos ficar na expectativa aí dos brasileiros conquistarem uma vaga nessa final de hoje à noite. Segundo a bateria começando nesse momento... Temos a desclassificação na Espanha, viu? A Espanha foi desclassificada nessa prova. Olha, agora teremos Turquia, República Tcheca. Antes o resultado, 3,11 para o time americano, 3,13 para a Austrália, 3,14,1 para a Itália, 3,14,4 para o time do Brasil, que chegou na frente de alemães, chineses, egípcios e dos desclassificados espanhóis. Agora teremos Turquia, República Tcheca, Canadá, África do Sul, França, vice-campeã mundial e campeã olímpica, Rússia, terceira colocada surpreendentemente, eu diria, nas últimas Olimpíadas, Bélgica, Japão e Coreia do Sul. Fernando Saraiva. Estou aqui, o pessoal do revezamento do Sem Livres, deixando a água, o Marcelo, o Nicolas, o Fernando e o Vinícius, ouviu o Quereguini. Marcelo, avaliação de vocês, quarto tempo, a Espanha acabou eliminada, confiantes em pegar uma vaguinha nessa final? Acho que quarto tempo está bom, tem que esperar agora a segunda série, vamos ver. Está forte, vamos esperar. Está forte, de qualquer maneira, a avaliação desse desempenho de vocês? A primeira prova, a gente sempre fica um pouco na esperança de uma final, e agora esperar a segunda série aí, espero estar pelo menos classificando ali em raia 1, raia 8, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu torcer, a gente convida vocês a assistirem aqui, acompanhando aqui da câmera exclusiva do Sport TV, que vai acompanhar a reação de vocês, tá pessoal? É o time masculino.